Oh, nono, calma, fica calmo, espera aí, não se mexa, por favor. A pressão deve estar muito alta, né? É lógico, senhor. Eles aqui em casa só fazem me aborrecer. Todo mundo sabe que quer me ver no caixão. E chegou a perder os sentidos? Ah, perdeu, né? Fala mais alto, Anselmo, que está cochichando aí, Anselmo. Perguntei se você desmaiou. Não, não desmaiei, Anselmo, mas quase que eu desmaiei, sabe? Ficou, 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 ficou tudo, foi ficando preto, preto, preto. Daí então eu, eu, eu reagi e consegui, felizmente. Doutor, seus filhos gostam do senhor, senhor? Tá, claro. A felicidade de ter filhos que gostam da gente, né? Porque aqui em casa, a começar por ele, mais a irmã dele, eles só me toleram por causa do dinheiro. Quer dizer, do dinheiro que eles pensam. que eu tenho. Olha, ele vai ter que tomar isso durante dois dias, viu? Já que o senhor deixou isso aí pra mim também, eu tenho uma coisa pra lhe entregar, sabe, doutor? Um momentinho, por favor. Aposto que deve ser aumento de aluguel, né? Quer ver? Aqui, doutor. É verdade? É, é verdade, é aumento de aluguel. Pelo amor de Deus, Anselmo. Ah, francamente, não me faça isso. Não faz nem seis meses que você aumentou o aluguel. Mas imagina, tá tudo subindo. Subiu o arroz, subiu o feijão, subiu o café, subiu o óleo. Sobe tudo. Tá tudo subindo vertiginosamente. A coisa tá preta. Aham. Posso entrar? Ô, Lizinha. Claro. Tranquilo que ela já tá melhor, viu? Já tá melhor. Tá tudo bem, graças a Deus. Sente-se. Não, não, seu Anselmo. Obrigada. Doutor Vinícius, tá tudo bem com ele mesmo? Tá, tá tudo bem ali, tudo bem. Pode ficar calmo, viu? Ele vai ficar relaxado com os remédios que eu mandei ele tomar. E tá um pouco tenso, mas vai ficar mais calmo. E tá um pouco tenso, mas vai ficar mais calmo. Ah, pai, que isso. Você podia ter vindo no meu carro, né, rapaz? Agora eu vou ter que carregar esse paletó no colo com esse calorão aí. Meu amor, meu amor. Tá bem que na serra esfria um pouco mais. Pera aí. Ah, vai, me conta aí, namoradinha, como é que tá? Tudo bem, pai. Marcamos até o casamento já. Pô, meu filho, eu nem conheço essa senhora. Só a vi uma ou duas vezes. Dona Grência é legal, pai. O senhor vai gostar dela. Ah, hoje ela foi lá na casa do seu nonô Correia... ...a pedir a casa emprestada pro casamento. E o que que ela tem a ver com esse avarento? Ele é o tio dela, né, pai? Eu vi, nonô. Vi o quê? Essa carta aí deve ser um coringa, você tirou do bolso. Mania que você tem, né, de dizer que eu ultrapassei o jogo, não é? Eu vi, nonô. Vi o quê? Que vi o quê? Entra. Dá licença. Pai, telefone pro senhor. Ah, deve ser algum inquilino que recebeu o aviso do aumento. Eu vou deixar as cartas aqui, não espia as minhas cartas. Elisa. Tenho reparado que você anda cada dia mais triste. E alguém pode ser alegre nessa casa, seu anselmo? A alegria tá dentro da gente. A gente leva a vida a quem a gente quer levar. Falar é fácil. Olha aí, João Paulo. Filho meu não mora em casa de sogra. Ô, pai, o apartamento da dona Grace tem dois quartos. A gente fica lá pra enquanto... Não fica! Pai, não grila. Vai, tá tudo resolvido. Quem foi que resolveu? Nós, né? Eu, a Rosemary e a dona Grace. E eu, meu filho, não conto, não? Ô, pai, o senhor tava viajando, né? Sim, mas agora voltei. Tô aqui, e agora? Olha, pai, o casamento tá marcado. Tá tudo pronto. A intenção da dona Grace... A intenção dessa senhora não me interessa. Ô, João Paulo, o que que há? Desde a hora que eu cheguei, eu só escuto você falar a dona Grace acha, a dona Grace não acha. Você tá completamente dominado? Sem essa, pai, não é nada disso, vai. Ou você mora na sua casa, ou não casa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.